Boa noite. Em grande expediente, o vereador Alex Necker questiona decisões políticas que impactam diretamente na vida da população. A reforma da Previdência, da forma como ela está sendo pensada, ela ruma para uma total e inédita possibilidade de ninguém mais se aposentar nesse país. Na tribuna, o presidente do Legislativo aborda dificuldades do corpo de bombeiros na região. Você está aqui de carazinho, tem feito um horário diferenciado. Abre de manhã e fecha de tarde. Abre de tarde e fecha de noite. Abre de noite e fecha de manhã. Porque não tem efetivo. E nas reprises de 2016, a gente lembra como foi a 12ª edição da Expoacisa. A exposição do comércio, da indústria, do serviço e do agronegócio por ser tradicional é sempre muito esperada. O vereador Alex Necker foi o orador do grande expediente da primeira plenária da semana. No espaço de honra da sessão, o parlamentar destacou tópicos importantes envolvendo o meio político. O vereador Alex Necker destacou algumas medidas dos governos federal e estadual. Segundo ele, as mudanças propostas para as leis trabalhistas e na Previdência Social vão impactar de forma negativa na vida da população. A reforma da Previdência, da forma como ela está sendo pensada, ela ruma para uma total e inédita possibilidade de ninguém mais se aposentar nesse país. O trabalhador não vai se aposentar. Principalmente aquelas categorias de trabalhadores que são a mão de obra mais braçal. As categorias que mais precisam de atenção. O sistema previdenciário é um sistema que é sociável, que é compartilhado por todos. Ele funciona nesse tipo de regime. Alguns contribuem para que outros possam se aposentar de forma solidária. E da forma como ela está sendo pensada, ela vai acabar com a aposentadoria. Vão ser raríssimas as pessoas que irão conseguir se aposentar com as novas regras. Segundo, o que diz respeito à reforma trabalhista, em especial a situação da retirada de garantia do emprego, com o discurso de que essa mudança vai gerar mais emprego. Muito pelo contrário, não existe nenhum estudo por parte apresentado pelo governo e nem pelos defensores dessas mudanças que garanta isso. Ao invés disso, existem os mais variados estudos feitos, tanto por universidades como por instituições ligadas ao movimento sindical, que demonstram exatamente o contrário. Se hoje somos 12 milhões de desempregados, 12 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm emprego, com as mudanças propagadas por esse governo, a tendência é que o desemprego aumente. E isso não interessa para a sociedade brasileira e não interessa para quem está nos ouvindo e nos acompanhando. Então, é por isso que nós estamos cada vez mais denunciando o caráter golpista dessas medidas e o caráter de retirada de direitos para a maioria da população brasileira, em detrimento do favorecimento do capital especulativo. Sobre a temática estadual, o orador do grande expediente criticou a concessão de trechos das rodovias à iniciativa privada. O vereador disse que antes da decisão, o assunto deveria ser tratado junto à sociedade. A concessão passada do hospedagem, que terminou há bem pouco tempo, não mais que um ano, um ano e meio, dois anos no máximo, ela foi uma concessão que foi feita por 20 anos. As operadoras receberam as rodovias em perfeitas condições, perfeitas condições, todas perfeitas, com compromissos que nunca cumpriram. Ou seja, exploraram o pedágio por mais de 20 anos, não cumpriram com aquilo que estava previsto no contrato e, quando se retiraram, deixaram a malha rodoviária que parecia um queijo suíço. Agora, o governo do Estado, a União, recuperou um conjunto dessas rodovias. Um exemplo dessas é a BR-386, que inclusive tem uma parte já duplicada, que foi duplicada em virtude das obras preparatórias para a Copa do Mundo. Então, agora o governo federal apresenta um novo projeto de concessão de rodovias federais, inclui a BR-386, já diz que terá quatro ou cinco praças de pedágio até a chegada a Porto Alegre e nós, que somos uma das principais regiões do Estado do Rio Grande do Sul, uma das principais cidades do Estado do Rio Grande do Sul, sequer sabemos efetivamente o que vai ser apresentado, qual o custo desse pedágio, quais são os compromissos que as concessionárias vão ter que assumir. Vai ter duplicação integral da BR-386, vai acabar com esse fluxo, que é um fluxo considerável rumo a Porto Alegre e com a insegurança que o motorista vai para a estrada em virtude das pistas simples, um grande número de caminhões transitando, um grande número de veículos. Então, nós queremos saber isso, nós queremos estar atentos a esse debate. E por isso que eu sugeri que nós possamos, se não formar uma comissão de acompanhamento desse processo, que nós possamos ter por parte dos colegas vereadores atenção em cima desse debate, pois já vai ser constituída uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para acompanhar esse procedimento, que é um procedimento federal, e que nós possamos somar essa iniciativa para acompanhar também. O comunista encerrou o discurso falando sobre obras que serão realizadas pelo Poder Executivo Municipal. O bairro Záquia, por exemplo, é o foco de um amplo projeto de canalização. O chamado Projeto Habitacional Pro Morar, que foi construído lá no início da década, no final da década de 80, início da década de 90, que construiu um bairro relativamente grande e que se aumentou em muito, mas que não teve a infraestrutura, a sua infraestrutura movimentada para atender o conjunto do seu crescimento. Então, hoje nós convivemos, a população lá convive com inúmeros problemas, principalmente na sua canalização pluvial. Então, o que nós estamos acompanhando desde o ano passado, em várias reuniões com a comunidade e também com a Secretaria dos Municípios, é buscar uma solução para isso. E hoje nós tivemos mais uma rodada de diálogo com o Executivo Municipal, onde foi nos apresentado um projeto que vai ser realizado por etapas, vão ser três módulos de etapas para resolver todo o problema do bairro, que agora vai a um processo de licitação, a licitação já está autorizada, com recurso garantido, e que vai atender a primeira grande parte do bairro. E tendo a certeza que nós poderemos, até o final desse primeiro ano, contar com essa parte finalizada e já licitando o segundo ou terceiro módulo em conjunto para o próximo ano. Isso atende uma demanda bastante grande da comunidade. Já o presidente do Legislativo, o vereador Patrick Cavalcante, trouxe para o debate do plenário as dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo do Estado, especialmente para custear a área da segurança pública na região. O parlamentar deu como exemplo o problema enfrentado pelo Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, você está aqui de carazinho, tem feito um horário diferenciado, abre de manhã e fecha de tarde, abre de tarde e fecha de noite, abre de noite e fecha de manhã, porque não tem efetivo. Porque o governo do Estado não tem condições de pagar hora extra aos seus servidores. E aí eu pergunto, tivemos um sinistro hoje na cidade de Carazinho. O Corpo de Bombeiros, o quartel estava fechado. E aí a resolução do governador diz que o município mais perto é que vai atender a cidade que o quartel estará fechado, porque não tem dinheiro de pagar horas extras. ou que não tem um efetivo, que o quartel de Carazinho era para ter 32 soldados na ativa, na hora do expediente. Eles estão trabalhando com menos da metade, com 15. Com 15. Para três turnos, impossível. Houve um sinistro hoje pela manhã na cidade de Carazinho. Acionaram o passo fundo que leva um caminhão com tantos mil litros de água, leva mais de uma hora para chegar. indo rápido para chegar até a cidade de Carazinho. E aí eu pergunto, seu governador, de quem é a responsabilidade se vossa excelência não tem dinheiro para estar pagando, mas é um dever do senhor de dar a segurança, de dar uma estrutura mínima ao cidadão. Então, é um debate, é uma questão que esta casa tem que debater, que nós temos que dialogar com a comunidade, que não podemos aqui, caros colegas vereadores, ficarmos quietos. Temos sim, vereador Heloí, e sei que vossa excelência também compactua, que nós temos que trazer uma forma de ter uma segurança para a nossa comunidade. E o nosso assunto agora é a previsão do tempo. Fevereiro está chegando ao fim e os gaúchos estão vivendo dias de muito calor. Com temperaturas máximas que ultrapassam os 30 graus, a sensação térmica é ainda maior. Porém, a semana que iniciou a vafada pode terminar com chuvas. A previsão é de que ocorram pancadas isoladas amanhã. Na sexta-feira, as áreas de instabilidade ganham força e podem provocar temporais. Mas no feriadão de carnaval, o tempo volta a ficar estável. E a seguir, nas reprises de 2016, vamos lembrar o fim dos trabalhos da Comissão Especial sobre o Aeroporto. Aeroporto Xê, eu sou o guri de Uruguaiana e estou aqui para dar um depoimento. Eu sou viciado. Viciado em erva. Erva mate. Eboída da grossa. Agora, o que não me apetece é ver essa gurizada viciada em drogas. E pior, usando na cancha de futebol. Xê, tu não me vai atrás da conversa fiada. Bem como diria o licuro, droga em estádio não rola. Tá ligado? Música é bárbaro que dá. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarra em música pop. Sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer. Eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto. Agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Música A Comissão Especial para a Discussão de Viabilidade Ambiental, acompanhamento do processo de modernização e ampliação sustentável do aeroporto de Passo Fundo, encerrou as atividades em novembro. Depois de várias reuniões realizadas, o presidente do grupo, o vereador Paulo Neckli, apresentou o relatório das atividades. No documento constam os diálogos, encontros e viagens feitas pelo grupo em busca de recursos às obras do Lauro Cortes. Neckli comemorou as conquistas, já que em 2017, a reforma e ampliação do aeroporto devem acontecer. Para ele, o trabalho da comissão foi concluído com sucesso. Hoje, finalmente, chegamos ao fim. O relatório foi apresentado pelo nosso relator, o padre Wilson, e aprovado por os demais membros da comissão. Eu queria, nesse momento, agradecer aos 21 vereadores dessa casa e todas aquelas entidades que se envolveram de forma direta ou de forma indireta, as entidades locais, as entidades regionais e nacionais, os deputados estaduais, os deputados federais, enfim, essa gama de pessoas que fizeram parte do duelo que nós conseguimos em prol da reforma do nosso... Agora sim, nós podemos chamar daqui uns dias aeroporto Lauro Cortes. O vereador também afirmou que para o próximo ano ainda não há previsão de um novo grupo, mas que com o primeiro passo, que era a busca de verbas para o início das obras encerrado, o trabalho no ano que vem será mais fácil. A nossa missão número um, isso vai ser hoje, e está confirmado os 44,5 milhões. Vamos deixar essa primeira fase se concretizar e depois nós temos a obrigação, a obrigação de, daqui a 20 anos, passar um aeroporto a nível nacional com carga e passageiros. Essa é a próxima missão que tem essa casa. No mês de novembro, cerca de 20 mil pessoas prestigiaram a 12ª edição da Expo Assisa. O evento que aconteceu no Bourbon Shopping contou com 80 expositores de cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Na época, a TV Câmara preparou uma reportagem especial com os principais momentos. As pequenas empresas e de médio porte são as grandes responsáveis pelo desenvolvimento regional. Só em Passo Fundo, elas representam 95% dos empreendimentos em atividade. E foi justamente para apresentar aos consumidores o que de melhor é produzido aqui é que acontece a Expo Assisa. Cada nova edição só reforça a certeza de que temos uma das melhores feiras de negócios do Estado. Quem expõe uma vez não quer mais abrir mão do espaço. Este é o caso de Luciano, que comercializa imóveis pelo décimo ano consecutivo. Quando a gente está se expondo no mercado, apresentando o produto, a gente vai vendo que a Expo Assisa traz empresários que fazem a feira acontecer. O mercado é feito de perspectivas de imóveis bons, imóveis que o pessoal quer usufruir para morar, imóveis para investimento também. Mas a feira hoje está mais para moradia mesmo, que é que está sendo a procura. A gente está tendo esses 20% de acréscimo em cima dela. O evento também atrai novos expositores. Tobias viu na feira uma boa oportunidade para multiplicar o número de clientes da clínica odontológica. Uma perspectiva de mercado novo. Então a gente está tirando as dúvidas de implante, de aparelho odontológico, facetas de porcelana, que está aparecendo muito no mercado, agora está mudando o sorriso das pessoas. A feira foi muito produtiva para nós. A gente tirou muitas dúvidas e acompanhou muito o pessoal. O trabalho foi legal para caramba aqui. A exposição do comércio, da indústria, do serviço e do agronegócio por ser tradicional é sempre muito esperada. O coordenador do evento, Lamar Sacks, lembrou que os empreendedores locais são corajosos e arriscam para superar a crise. Temos essa visão de que nós não podemos ficar parados esperando esse momento passar. Nós temos que estar andando, se não junto, mais rápido que ela. para nós pegarmos um ritmo um pouco mais avançado à hora que essa turbulência passar. Então, eu vejo, nós vemos, a Assisa vê dessa forma e por isso nós tomamos essa atitude de fazer a feira. Sem dúvida nenhuma, tivemos uma certa dificuldade, sim, mas à medida que tu tens uma equipe coesa, uma equipe que trabalha junto, uma equipe que busca esses objetivos, eu acho que essa dificuldade fica menor. E os poderes públicos também prestigiaram a Expo Assisa. A ideia nasceu há 12 anos para fomentar o crescimento de empresas e indústrias. A gente nota esse compromisso dos empreendedores, esse compromisso dos empresários, das lideranças, em poder ofertar e oportunizar aos nossos munícipes, a toda a região norte do Planalto Médio, conhecer os seus produtos. Está de parabéns à Assisa, parabéns a toda a organização da Expo Assisa, porque a gente sabe que fazer uma feira não é fácil, né? E uma feira que já é consagrada com toda essa pujança, a gente sabe que dá bastante trabalho. Então, tem que cumprimentar, tem que louvar aqueles que estão empreendendo e mais uma vez parabenizar. Crise só se enfrenta e só se supera com trabalho. É isso que nós estamos fazendo aqui em Passos Fundo, trabalhando duro, com coragem, com união da comunidade. E a Expo Assisa, durante todo esse final de semana, retratou muito isso. A disposição, a determinação do empreendedor de Passos Fundo em vencer essa crise com muito trabalho. A feira chega ao fim com muitos negócios e um público de mais de 20 mil pessoas. Para o presidente da Assisa, Marco Matos, a sensação é de dever cumprido. E ainda mais especial, porque nesta edição, a entidade comemora 95 anos. Quando você fala 95 anos, você tem que lembrar de todos aqueles líderes que construíram esses eventos. E é quando você vê um momento difícil da economia, aí você vê cerca de 80 novos empresários, ou melhor, 80 empresários, acreditando, caminhando para frente para brilharem como uma estrela. Como foi o que aconteceu nesta Expo Assisa? Então, a Expo Assisa foi um sucesso absoluto. O público presente foi maravilhoso. Os expositores foram muito inteligentes em apresentarem os seus produtos. A rodada de negócios foi espetacular, porque permitiu que os empresários pudessem trocar os seus produtos, as suas experiências, os seus cartões. Foi assim exatamente que a Expo Assisa nasceu. e este ano ainda nós fizemos acontecer o quarto o quarto fórum das ACIs regionais. Que isso também foi muito bom, porque nós conseguimos discutir com as nossas entidades de classe as perspectivas para 2017. E trouxe em nós outra injeção de otimismo, para que nós continuemos unidos, continuemos caminhando. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho